O que é isso? Eu e o Augusto aqui no campo, curtindo um campo maravilhoso, uma plantação de arroz, um lugar excelente para poder voar. E qual que é a maior preocupação do meu filho? Catar arroz. Eu estou preocupado com arroz, você está juntando arroz aqui e arroz lá, né? Você nunca viu arroz na vida no chão não, né? Pois é. Eu estou de arroz. Está vendo? Assim que é a vida, separa caçador e coletor. Estou achando que isso aqui não vai me enganar muito, não. Mas pelo menos vale a experiência, né, Augusto? Está gostando? Estou. Então está bom. E aí? Que bicho que é esse daí? É o Rocô Fimorales. Ah, tá. E de quem que é esse Fimorales? É meu. Seu? Seu como? Por que que ele é seu? O que a gente falou que ele é seu? Eu disse que era para enganar. Enganar o que, menino? Que enganar, todo mundo sabe que esse bicho não é seu? Estão vergonhando a sua cara? Você disse para enganar. Não. Está gostando do campo? Estou. Está? Então segura a luva direito. Faz assim com ela. Ah. Isso aí. Qual que é o nome desse falcão? É Fimorales. Não, mas tem um nome. Qual que é o nome dele? O nome dele é Gamesh. É, Gamesh. Então vamos andando, então. Vamos lá. Vamos voltar lá para o carro, lá. Tem muito o quê? Tem muito estrada pela frente. É, muito estrada pela frente aqui, cara. Peguei um pouquinho de arroz. Você pediu pegar o arroz? Não, estava no chão. Ué, nem assim está no chão. Tudo está no chão aqui é deles. Não tem nada seu aqui, não. Não tem nada seu aqui, não tem nada seu aqui. Não tem nada seu aqui, não tem nada seu aqui. Não tem nada seu aqui, não tem nada seu aqui, não tem nada seu aqui. Não tem nada seu aqui, não tem nada seu aqui. Não tem nada seu aqui. Não tem nada seu aqui. Tchau.